E aí pessoal beleza boa tarde meio-dia e meio dia 28 de setembro 2015 estamos chegando aqui em Goiânia no estado de Goiás pela BR 153 fazer um videozinho aí para não perder o costume aí que eu gosto muito aqui de Goiânia tem um pessoal muito bacana aqui uma cidade muito bacana tem bastante problema também mas é normal das grandes cidades aí não tem como fugir disso já fiz vários vídeos daqui de Goiânia dos arredores aí mas eu sempre gosto de deixar registrado aqui um abraço pros meus amigos aqui de Goiânia que tem uma galera muito grande aqui não dá pra citar um por um aí mas tem bastante o Jackson Ferro já fui lá na casa dele o Costa aí que já pagou almoço aqui pra mim também o Weber da Zoom meu patrocinador galera da Zoom carga aí que patrocina aí o meus vídeos aí tô gravando esse vídeo em 1920 por 1080 em 60 fps framer por segundos vídeo em alta resolução vou deixar ele rodar legal aqui segunda-feira indo lá para Brasília daqui a pouquinho nós estamos por lá vamos lá faz uns 250, 260, 250 quilômetros acho mais ou menos isso aqui é um trecho bastante pesado daqui pra lá sobe muito e não rende eu tô aqui daqui pra lá é bastante pesado tô pesado praticamente 34 toneladas aí então fica muito pesado é de boa a média vai dar de 30 a 40 quilômetros por hora na média geral então eu devo tá chegando lá tarde de 5 horas mais ou menos parece que descarrega hoje ainda viu depois eu retorno provavelmente eu retorno pro sul e pegar férias aí aí fica bonito né chique bacanizado do lado desse público que tem um restaurante bom para comer Três de pila, comida ali à vontade, comida Goiânia é da hora ali. A área de risco também não dá pra facilitar muito aí, com caminhão aí quebrada, parada, ficar ligado. Toda cidade grande, aproximada de cidade grande, com carro, com caminhão aí, tem que ficar sempre ligado. Há muito roubo de carga, roubo de caminhão e não dá pra vacilar não. Ficar sempre atento, evitar parar. Cuidar com as pegadinhas aí de estrada. Então não dá pra vacilar não, ficar esperto. Tá meio cinza o tempo aí, meio nubladão. Tá calor. Trinta e poucos graus aí. Mas tá meio nubladão aí, ó. Não tem sol forte não. Essa pista aqui é BR-153, corta aqui no meio da cidade, tem que tomar cuidado, que é uma BR que dá muito movimento. Motocicleta, carros, automóveis. Pessoas com pouca experiência de habilitação, veículos saindo de todo que é lado, saindo da pista, indo pras marginais, das marginais entrando pra pista, pra rodovia. Então tem que estar muito atento, muito ligado. Pessoas com pouca noção de tempo e espaço entrando na rodovia. Você tem que estar sempre aí, atento. Capital das Mulheres Bonitas. Goiânia. E olha que não é mentira não, hein. Que diga... A minha amiga Amazônia lá. Ah, desse no tropão, no florão de tropa. A Daiane Amazônia. Aquilo ali, quando for dar beleza pra ela, acho que descarregaram as quatro carretas em cima dela, viu. Aquilo ali, rapaz, olha. Sorte do Rafael lá, o namorado dela. Aquilo é o cara mais sortudo do mundo, hein. Cuida dela, hein, Rafael. Daiane Amazônia. Aquilo ali é coberto só de beleza. Daí de Goiânia aí, dessas quebradas aí. Ele devia ser símbolo daqui de Goiânia. O que pensa? Uma mulher bonita. Bonita, divertida, humilde. Carismática. Uma mulher super simpática. Acho que aquele carisma dela, aquela simplicidade dela. Deixa ela mais bonita ainda. Uma pessoa que não tem arrogância. E, olha. Incrível, incrível. Uma mulher incrível mesmo. Abençoada por Deus. Por ser simples e... E tão bonita, assim. Tão elogios de amigo. De ser um amigo, já conversei com ela, já conheci. Já tirei foto com ela, muito divertida. Pena que foi muito rápido o nosso encontro. Mas, olha. Muito bacana. Um abraço, minha querida. Tudo de bom. Ela veio pelas estradas aí também. Olha, tá lá pra... Uma palma, outra hora, ela tá em Anápolis. É... Um evento, coisa arada toda aí. Faz tempo que eu não vejo ela não. Ela sumiu. Deu uma sumida aí do Face aí. Deve tá muito correria, né? Tá bom. Beijo, minha querida. Tudo de bom. Mas, eu sei que ela assiste na minha vida, hein? Faz a sumidinha pesada aqui, ó. De boa, hein? Daqui, ó. Até que era a parecida de Goiânia. Agora nós vamos entrar aqui pra Goiânia, ó. Aqui, agora ela retorna em Goiânia. Tô falando que é a capital da manhã. Vocês não viram ela descendo, ó. A passarela. Desfila, rapaz. É que mulher bonita aqui é mato. Tomara que a dona Valdeca não vê esse vídeo, hein? É brincadeira, Valdeca entende. Ela sabe que eu tô brincando. Minha mulher também é bonita. Fala aí, bonita. Quero mandar um abraço aí pra todas as mulheres que assistem os vídeos aí. Acompanhe, curte o canal no YouTube. Desculpa as brincadeiras aí. A gente tá sempre procurando interter um pouco a galera aí e se divertindo. Essa aqui é a cidade de Goiânia. Em Goiás. É uma cidade muito importante do país. Tem muitos problemas, evidente. Mas é... Alegria do povo e... Do pessoal daqui contagia. Tem muita gente que tá fora aí. O clandestino, se eu não me engano, tá lá na Inglaterra, na terra da rainha. É daqui desse lado aí. O Cleito Gordoidão também, tá lá em Anápolis, é desses lados aí. Então tem muita gente que tá no mundo inteiro aqui. Gosta de ver os vídeos aí, mata a saudade da terra aí, hein? É Goiânia, é... Show de bola, hein? Anápolis 150, Brasília 180 km. Só que são 180 km, bem... Bem pesado. A galera tem 180 aí, transforma em uns 300, viu? Porque... Muito pesado, hein? Sa senhora! Ui! É a capitada do Minha Bonita. Não dá nem boiá pros lados, viu? Tem que é mato. Veja, eu não tô brincando. Esse lugar é a capitada do Minha Bonita. Aqui o que tem de Mulher Bonita? Aqui não tem Mulher Feia, não, rapaz. A mais feia aqui é a mais bonita que você achar por aí, qualquer lugar aí. Apesar de não ter Mulher Feia, né? Mulher, só pelo fato de ela ser mulher, já é bonita. Cada um tem um gosto. Só muito gosto. Às vezes o cara não gosta daquele tipo, não gosta de outro tipo. Mas Mulher Feia não existe. A mulher já é bonita, já é divina pelo fato de ser mulher. Mas não tem Mulher Feia, não. Isso aí é um estereótipo que a sociedade impõe pra que as pessoas sigam qualificando do tipo de pessoa que é bonita, que é feia. Pra mim é... É tudo igual. Mas as goianas são mais bonitas, hein? É, tá bom, galera. Eu tô brincando, hein? Só fazer piada aí. Um abraço. Feliz naquele que mora por aqui, hein? Tá no Jardim do Paraíso. Aqui na Goiânia. Beleza, galera? Um abraço pra vocês. Deixar aí um pedacinho mais de novo aí de Goiânia. Gravado em alta resolução. É só mudar a resolução do vídeo aí. Curte o vídeo. Compartilha. Aqui, ó. Aqui pra quem entraram pra estádio Serra Dourada. Mas fica... Você passa aqui pelo lado que você sai lá. Dentro do estádio. Deixa eu terminar esse pedacinho aqui. Daí nós deixa ele chique, bacanizado aí pro pessoal ver. E aí não passa bem dentro da cidade, né? Passa mais aqui do ladinho aí. Vai dar pra o pessoal dar uma olhada aí. Vai ficar bonito, né? Essa Goiânia... Vai ficar uma claro lá, né? Deixa eu dar uma viadinha de vocês aí. Essa aqui não é daqui não, viu? Pedindo carona, né? Essa... Algum caminhoneiro trouxe... Largou aqui. Esse prédio aí que vocês viram aí. É o estádio Serra Dourada, viu? Tá bem comprado hoje. Valeu, galera. Abraço aí. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Compartilhe. O vídeo. Dá um joinha aí. Gostou? E deixa um salve aí pra gente aí. Pra todo mundo aí de Goiânia, né? Da região de... De Goiás. Todo o estado de Goiás que assiste os vídeos. Um abraço. E... Bom dia. Segunda-feira aí. Hoje dia 28 de setembro de 2015. Passando aqui bem no horário do almoço, hein? Comer um arrozinho com piqui ali pra frente. Um franguinho com quiabo, hein? E é por diante. Um arroz tropeiro. Bora! Aí, pessoal. Bom dia. São 9 e 20 da manhã. Dia 29 de setembro de 2015. Vídeo que eu deixei gravado aí pra passar. Nas férias aí. Estamos saindo... Olha... Vamos lá pra você ver os blindados lá do exército. Do outro lado lá. Deixa eu virar pra cá pra vocês verem. Olha que coisa linda lá. Já passou um monte ali, sabe? Tá passando mais ali, ó. Acho que eles estão uns 30 caminhões naquilo ali. Vou passar a pista cá pra vocês verem. Olha o blindadão ali, ó. Do Mercedes e... E volks. É um volks com um capacetão assim, né? Estou passando de lote de 5, 6. Com escorta. Estamos chegando já quase em Anápolis aqui. Aqui é a Bajana ainda, acho. A Napa está lá pra frente. Saindo de Brasília. Descarreguei lá ontem à noite. Olha lá. Mais um... Mais um blindado lá lá. Em cima da Mercedes. Descarregamos ontem lá em Brasília. E estamos voltando agora pra São Paulo. Saideira agora. Pegar férias, né? Maravilha. Temperatura aqui tá 22 graus. O tempo tá nubladão aí, como vocês podem ver aí. Tá tranquilo, tá bom. Ontem choveu muito em Brasília. Muito mesmo. Dia 28 de setembro. Pelo menos na região ali de Itaguaatinga, onde eu estava, tem uma chuva muito forte. Descarreguei ontem. Estou voltando no vazio, né? Só com as embalagens, os cavaletes. E provavelmente... Vou carregar lá em São Paulo pra... O Sul agora, né? Vou pegar férias. Que tudo dê certinho. Isso aqui é... Tá 0,60. Foi logo a limenda lá, Campo 53 e tal. Esse trecho aqui é de... Brasília, Distrito Federal, até Anápolis. Apenageado. Aqui é a Ambev. O pessoal carrega muito aí na Ambev. Parceirão, hein? Esses radarzinho de 40 por hora na rodovia. Olha, é triste, viu? 40 por hora. Você praticamente tem que parar o caminhão. Porque não faz uma passarela, alguma coisa assim, né? Mas tá bom. Se é pra segurança, é válido. Só que acho que faltou um pouco de estudo em cima disso, viu? Tô vazio. Quero agradecer os novos inscritos do canal. Galera que tá acompanhando aí faz tempo. Tem os antigos aí que tão desde o comecinho. E... O canal tá crescendo. O canal tem o propósito de mostrar aí o paisagem. O dia a dia da estrada. Vocês me desculpem. Eu não consigo... É muita gente... Não tem como responder os comentários. Todo mundo. De vez em quando eu dou uma olhada em alguns. Mas é muito difícil. Porque são muita gente. O canal é bastante ativo. Com várias pessoas. Eu não faço, como vocês podem ver. Eu não faço só vídeo. Eu trabalho. A minha função, na verdade, é trabalhar. Eu trabalho com caminhão. Então não tem como eu ficar fazendo só vídeo. E mexendo só com vídeo. Eu faço vídeo e vou postando. Vou postando. Nem sei. Tem centenas de... Milhares de comentários aí perdidos. Que eu não consigo ver. Então é muito difícil... Acompanhar... Comentar de todos. Porque são várias pessoas. Não tem como mandar salve pra todo mundo. Mandar feliz aniversário pra todo mundo. São cento e poucas mil pessoas. Todo dia tem centenas de pessoas fazendo aniversário. E não dá pra mandar feliz aniversário pra todo mundo. E é muito complicado. Mas vai fazendo. Vídeo, vim pra gente dar uma olhadinha. Alguns comentários. A ideia é sempre estar... Trazendo um pouquinho de cada trecho. Todos os lugares que a gente vai passando. Esse trecho aqui de Anápolis até Brasília. Segundo alguns me informaram. É um trecho que tem que tomar cuidado. Que há roubos de carga também. Havia pelo menos o tempo. Não dá pra facilitar muito aí de noite. Tem que ficar ligadão. Dependendo do tipo de carga. Tem que ser um trabalho que já teve muito roubo por aqui. Não sei como tá hoje. Essa rodovia aqui é uma rodovia bastante acessada. É uma rodovia importante. É que liga muitos lugares. Trânsito de caminhão. Que vem de vários lugares e passa por aqui. Daqui vai pra Belém. Volta e voltando atrás ele vai pra Belém. Vai pra... Centenas de lugares. É uma rodovia muito importante. É uma rodovia que... É uma das veias a hortas do país aí. No sentido figurado. Da maia viária do país, né? É tão importante quanto a 116, a BR-116 e a BR-101. É uma importância também. Agora tá pedagiado. Tem a sinalização que tá melhorando. Aí a pessoa fica... Manda os... Acostamento. Cursando. Aquele... O de, né? Um... Embromeixo, né? Faz se necessário, mas... O pedágio, ele faz. É bom. Tem que ser a... Sua parte boa. Só que é... É muito caro por pouco que se faz, né? Você vê lá atrás. Não tinha aquela radarzinha de parede. Podia ter uma passarela. Essa é muito caro. Então eles preferem pôr uma... Uma... Uma lombada eletrônica. Que além de sair barato. Eles podem arrecadar em cima daquilo ali, né? Então é tipo um acordo, né? Tornem-se prático, barato e rentável. Esse... 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 O limpadão aí, no menos... O que é esse trouxe aí? Se era pra ter um posto fiscal? Se tinha posto fiscal aí? O que é? Esse lugar assim é perigoso, viu? Não dá... Não vi parar muito esse lugar não, viu? Isso aí é facinho desse cara chegar e levar teu caminhão, tua carga. Aí, ó. São os areia aí. Meio aqui largado aí. Não confio muito parar desse lugar e ficar vacilando, não. Tem... Tem nada perto, ficou largado. Esse vídeo, eu tô gravando ele em 1920x1080. 60 FPS, pelo menos por segundo. Ele tá com alta resolução. É só você ajustar a tela aí e a resolução do teu computador aí. Você vai ver ele em alta resolução. Ele flui mais suave, mais tranquilo. Já já nós temos a linha Nápoles. Tá bom, hoje é terça-feira. Tô descendo pro sul. Provavelmente vou pegar férias. Já tá projetado aí pro ter primeiro. Os caminhões vão do exército lá, ó. Papaz, hein? Brasil, hein? Olha o outro blindado, né? Olha, ó. O que eu acho... Chegando de Anápolis, né? O que eu acho incrível... O nosso exército que... Você vê aqueles jipes ali de 1960, 1950. Uma tecnologia... E conservado. Funcionando. Em bom estado. Porque dentro da quarta, né? Se preserva muito a viatura, né? Mas você vê uma tecnologia muito atrasada. Chip da Segunda Guerra Mundial ainda. Cara, isso... Sei lá, velho. Tanta tecnologia avançada ainda. Ainda existe isso no exército ainda. Aquelas carroças antigas. Falando... Tá certo. Tem muitos novos aí, né? Já... Esses que passaram aí. Já tem os mais modernos. Mas tem muitos partéis. Muitos exércitos aí. Que ainda tem frota de... De cem anos atrás. Coisa antiga. Aqueles caminhões antigos. Sem nenhum tipo de tecnologia. Sem nenhum tipo de... De conforto. Se é que... Há necessidade disso, né? Mas é... Tecnologia muito atrasada. Veículos antigos. Aquele jipe... Antigo. Da Segunda Guerra Mundial. Aquela Toyota antiga. Tudo conservadinho. Bonito, lindo. Mas... Antigo pra caramba, hein? Passando aqui por Anápolis agora. Valeu, galerinha. Vou fazer outro aí pra deixar o vídeo meio curto, hein? Só por aí... Tchau. Tchau. Obrigado.